Agora eu convido a Meiruzi, que é diretora e servidora da Anvisa, para nos contar para quem a regulação é feita. É com você, Meiruzi. Bom dia a todas e todos, em especial, que acompanham esse doce debate. E eu queria começar, Mariana, agradecendo e saudando a iniciativa da ANAC, mas também dessa iniciativa revolucionária, que eu acho que é um debate atual discutir regulação, e eu vou chamar aqui o primeiro de muitos. Mas eu preciso começar fazendo uma reflexão do dia de hoje. E aí me permita, antes da gente entrar no debate, um dia muito simbólico, referente às lutas e conquistas que nós, mulheres, alcançamos nessa jornada. E eu vim para cá pensando, até queria dizer que eu estava ansiosa para não chegar atrasada a esse debate. Então, vindo para cá, tendo a oportunidade, inclusive, de vir dirigindo, eu acho que eu vim pensando na música Milhas e Milhas do Cidade Negra. Milhas e milhas eu caminhei para chegar até aqui. Certamente todas nós que estamos nessa rodada de conversa caminhamos milhas e milhas e chegamos até aqui nesse debate seleto. E faço uma reflexão também, que infelizmente também temos hoje um dado de recorde no país de feminicídio de 2022. Isso nos mostra até posições, que eu diria, antagônicas. E nessa discussão, da gente fazer uma reflexão enquanto sociedade, lembrar para quem nós regulamos, para que universo nós regulamos, para que sociedade que nós regulamos, e quais são os objetivos dessa regulação. Eu aprendi, e aí eu te agradeço, Mariana, por ter me chamado também e qualificado enquanto servidora dessa agência. Então, nessa minha trajetória de carreira pública, e que eu tenho muito orgulho de seguir uma carreira pública e pensar que o foco da nossa atuação e para quem nós regulamos está sempre a sociedade. O cidadão é o primeiro foco. O cidadão com toda a sua diversidade e pluralidade no nosso país. E lembrar que a regulação, ela também é um promotor de cidadania. E que cidadania não pode ser só para alguns. Todos têm o direito à cidadania. E aí eu vou iniciar a fala, a cidadania no conceito do acesso a produtos e serviços com qualidade e eficiência para todos. Nessa múltiplicidade de agentes reguladores, eu vou circundar praticamente aqui nesse debate, nós estamos falando de 11 agências reguladoras, porque regulação, ela existe muito além do ente federal e dos demais órgãos da regulação, explicitamente conhecidos como agências reguladoras. Então, só por aí, se a gente tem 11 agências reguladoras federais, o quanto é diverso o cenário que nós regulamos. Mas, qualquer que seja ele, o foco tem que ser sempre o cidadão. O foco principal. E dentro desse conceito, para quem regular, está a sociedade, lembrar sempre das questões ambientais, a gente regula no contexto de uma avaliação sempre ligada também no impacto ambiental, qualquer que seja ele, ele tem um valor muito grande às discussões ambientais, porque ele está diretamente ligado na qualidade da nossa regulação e nos objetivos básicos, que é atender os anseios da sociedade. Mas também temos que lembrar, nesse contexto, para quem regular, de favorecer a concorrência. A concorrência é positiva, ela também favorece a sociedade. Também o crescimento econômico do país. Lembramos, nós estamos um país ainda em desenvolvimento. Eu queria sair desse ainda, gente. Confesso que me incomoda fortemente, mas a gente ainda está, ainda é um país em desenvolvimento. E temos que lembrar que a regulação passa como pujante também para favorecer o crescimento econômico do nosso país. Isso favorece a autonomia, isso favorece a empregabilidade, o contexto de saúde é muito mais amplo. Ter um trabalho digno também perpassa pela saúde. E, quando regula, quando a gente trabalha com essa diversidade, a gente tem que lembrar que a nossa sociedade é muito plural e diversa, em todos os aspectos. Foi citado aqui, inicialmente, o quanto nós temos para fazer a regulação uma interface multidisciplinar, um conhecimento que perpassa, muitas vezes, inclusive, para reguladoras que têm pós-doutorado, que têm doutorado, mestrado, e que são extremamente capacitadas, e que buscam essa capacitação. Eu percebo isso muito forte nesse público das reguladoras e dos reguladores de forma geral. mas esses reguladores pós-graduados vai regular produtos e serviços que vai chegar a uma sociedade e é um país que ainda tem muito analfabetos. E a gente precisa fazer essa reflexão no momento de regular, entender essa diversidade. muitas vezes, na nossa regulação, nós vamos trabalhar com empresas multinacionais, com empresas que dominam muito a forte mercado, mas também precisa uma empresa de pequeno porte entrar, inclusive, para ter uma inclusão produtiva. E todo o processo de regulação, ele tem que favorecer o acesso a produtos e serviços de qualidade. E aí, muitas vezes, a gente tem que buscar o equilíbrio. Eu acho que, para quem regular, a gente tem que sempre considerar o equilíbrio, favorecendo o acesso, mas e também as discussões relacionadas à inclusão. Muito forte a inclusão. E lembrarmos que, na base dessa cadeia, muitas vezes, nós temos mulheres tentando chegar, mulheres tentando ser, inovar, no contexto da regulação, a regulação não pode ser uma âncora à inovação. Eu falo aqui com os meus colegas e colegas tanto servidores e também diretores, que a inovação está muito à frente da regulação e deve estar. E deve estar. E a regulamentação foi muito bem colocada, ela não pode ser estática. A sociedade não é estática. Para quem nós regulamos, está em constante mudança. e é por isso que a regulação, por muitas vezes, precisa ser corrente às atualizações. Recentemente, criou-se o tema de sandbox regulatório, até os pilotos regulatórios, para que a gente consiga acompanhar as inovações e atender os anseios dessa sociedade. Eu acho que, no dia de hoje, o que mais vai valer aqui é o ponto do debate, do que nós temos para para refletir e para pensar em termos de regulação. Então, para não me alongar e eu acho que entender essa importante contribuições e contribuições que virá, certamente, no dia de hoje, eu queria focar exatamente para a gente que regula uma sociedade, uma sociedade mista, plural, e uma sociedade que tem que levar os seus valores mais básicos, que é o valor de ser um cidadão brasileiro. Se as empresas pensam que a melhor forma de concorrer é respeitar, inclusive, esse cidadão em todas as suas correntes, inclusive no seu consumo, no seu direito de consumo e a que tipo de produto que ele quer consumir, o valor agregado que vem nesse produto e serviço. Eu vou puxar uma sardinha aqui para o meu lado e aí é por isso que eu estou com a bota da vacina. Por vezes, até fui chamada de tarada da vacina, mas faz parte. E aí eu queria lembrar que nós autorizamos as vacinas para que o mais ilustre e reconhecido desse brasileiro, desses brasileiros, se vacine, mas também para o mais desconhecido. Aquele cidadão que, por vezes, não sabe nem por que que ele está dando o braço, mas ele precisa ter a certeza que ele está dando o braço ali porque ele está usando um produto seguro e aquele produto é para fazer um bem à saúde dele. Então, eu acho que a vacina, na minha opinião, ela perpassa tudo porque ela está no sistema único de saúde, ela está na rede privada e é o SUS ofertando o serviço, inclusive, que eu poderia dizer, para a Paulista, para a Vieira Solto e também para o alemão. Então, é nisso que eu acho que a gente regula e para quem a gente regula, lembrando que a gente absorve e utiliza o SUS mesmo sem saber. Nos simples atos de escovar os dentes, a gente está utilizando o SUS porque a Anvisa é uma agência reguladora membro do Sistema Único de Saúde. E é nisso que eu encerro a minha contribuição e certamente abro para um debate com essas nobres mulheres. Muito obrigada, muito obrigada em nome da equipe e em nome dos reguladores federais. Obrigada.